CAPÍTULO 559 A INTENÇÃO ASSASSINA DO DUQUE HUAI As sobrancelhas de Xiang Bai lhe afundaram e seus olhos brilharam com uma luz perigosa, por quê? Será que você está alimentando a desilusão que você pode se apossar do chicote solar do meu clã? Oh, você está falando sobre este chicote? Foi agora Euryum te olhou para cima numa súbita realização. Ele atirou o chicote solar do dragão demoníaco para Xiang Bai lhe com um giro casual de sua mão, esse chicote não é ruim, especialmente quando é usado para chicotear a bunda de alguém, o som que ele faz realmente é bem áspero e satisfatório. A vasta maioria das pessoas no grande salão explodiram engargalhada. Com uma única sentença de Yun Che, uma das três armas finais da família Xiang foi reduzida a uma ferramenta usada para chicotear bundas. Xiang Yang já estava furiosa pela vergonha e uma vez que ela ouviu essas palavras, a fúria e vergonha dela aumentaram para novas eltatudes. Se não fosse pelo fato que ela tinha sido chicoteada por Yun Che para o ponto onde estava assustada, ela sequer seria capaz de se segurar e teria o atacado, seu. Seu. Yun Che fingiu como se não tinha percebido o olhar assassino de Xiang Yang e parecia como se estava cuidando de seus próprios negócios antes dele continuar, embora esse chicote não seja ruim, eu jamais teria a coragem de me apossar dele. Recentemente, eu tenho analisado os anais dos 10 mil anos de história do reino do demônio ilusório e, dentro desses registros, eu me lembro que havia uma menção que o chicote solar do dragão demoníaco foi presenteado para a família Xiang pelo terceiro imperador demônio. Então parece que o clã do imperador demônio realmente via a família Xiang com alto respeito naquele tempo. Ruff! Xiang Bai lhe manteve o chicote solar do dragão demoníaco e disse friamente, o clã do imperador demônio sempre viu nossa família Xiang com o maior respeito e a dívida de gratidão que devemos a eles é tão pesada quanto as montanhas. Oh! Yun Qi exclamou alto, já que o patriarca Xiang sabe que o clã do imperador demônio sempre viu a família Xiang com a mais alta consideração e que a família Xiang deve muito ao clã do imperador demônio, isso naturalmente sugere que a família Xiang seria profundamente grata, leal e devota com o clã do imperador demônio. E também, os anais do reino do demônio ilusório ilustram claramente o crescimento e desenvolvimento da família Xiang, perdoe este júnior por dizer algo desagradável de se ouvir, mas se não fosse pelo imperador demônio original e várias das grandes famílias guardiãs usarem todas as suas forças para ajudarem seu clã Xiang, seu clã teria perecido nas mãos do clã o que há 10 mil anos atrás. Não apenas seu clã foi resgatado pelo imperador demônio, ele até mesmo ajudou a família Xiang e, conquistou tudo abaixo dos céus com vocês ao lado dele. Por causa disso, sua família se tornou uma família guardiã a qual governa sob os céus e radia poder e prestigio. Pelos 10 mil anos que passaram, sua família Xiang tem pertencido aos mais altos escalões do reino do demônio ilusório. Ah, e eles até mesmo transmitirão o chicote solar do dragão demoníaco para vocês, uma grande arma conhecida através do reino. Esse grande favor mostrado para a família Xiang pelo clã do imperador demônio, mesmo 10 mil vidas não seriam suficientes para pagar. E um te exclamou com fervor, se houver um dia onde a semente da deslealdade nascer em sua família Xiang, que vocês se esqueçam de seus ancestrais e suas lealdades se tornarem ingratas e desleais, isso certamente provocará um desdém universal do reino inteiro com o clã de vocês. Realmente, isso é um ato desprezível e não pode ser tolerado pelo céu e a terra. Oh, é claro, após desfrutar das bençãos do imperador demônio por 10 mil anos, ligado ao fato que sua família é uma das mais incríveis famílias guardiãs, definitivamente é impossível para seu clã agir dessa maneira que envergonharia seus ancestrais. Mas eu estava meramente me recordando da grande história da família Xiang, então me deixei levar um pouco. Oh! Patriarca Xiang, por que seu rosto de repente parece mal? Será que este júnior disse algo de errado? A expressão de Xiang Baile realmente estava feia ao extremo. Por que a cidade imperial do demônio inteira sabia as verdadeiras intenções de Duque Huay? Quando a família Xiang apareceu na ala leste, eles também tinham deixado claro suas intenções. As palavras de Yun Che sem dúvida foram uma repreensão feroz direcionada para a família Xiang, mas sob os olhos de todos os heróis do reino, ele não podia reunir uma única resposta para essa repreensão ressoante. As veias azuis em seus braços incharam claramente conforme ele olhou friamente para Yun Che. Ele disse numa voz profunda, Os assuntos do meu clã Xiang não são da sua conta. Você ainda não é digno para falar sobre a gente. Ruff! Conforme terminava de falar, Xiang Baile puxou Xiang Yang o junto e voou de volta para seu assento. Sua filha foi desgraçada para todos verem, então como o patriarca da família Xiang e ainda mais importante, como o pai de Xiang Yang o, ele deveria ter reprimido enormemente Yun Che, ou pelo menos o dado um sério aviso e algumas palavras ferozes. Porém, ao invés disso ele pegou Xiang Yang o e saiu, como se não queria mais trocar palavras com Yun Che. Estava claro que essa repreensão oculta de Yun Che foi extremamente difícil para Xiang Baile suportar. Ingrato e desleal, esquecer de seus ancestrais e sua lealdade, o desdém universal do reino inteiro, um ato desprezível que não seria limpo mesmo em dez mil vidas, um ato que não pode ser tolerado pelo céu e a terra, cada palavra usada foi como uma agulha venenosa que perfurou bem na sua alma. Uma vez que Xiang Baile saiu, a ala leste imediatamente explodiu em aplausos e aclamações trovejantes, três vitórias consecutivas. Essa era a primeira vez que a ala oeste tinha três vitórias consecutivas e, isso foi após eles terem sofrido uma derrota humilhante após outra derrota humilhante. E foram três vitórias consecutivas criadas unicamente pelo único homem em pé, uma virada de eventos que ninguém poderia ter previsto. Yun Che, essa foi uma linda vitória. Isso é praticamente... praticamente um milagre. Ele na verdade venceu novamente. Apenas de onde surgiu esse Yun Che, como eu nunca ouvi seu nome antes. Não importa quem ele era no passado, apenas baseado no fato que ele derrotou consecutivamente, Jiufangil, Xiaodonglai e Xiangyong, de hoje em diante, seu nome estremecerá os céus. Sua profunda força realmente está somente no profundo reino do céu. Isso é simplesmente muito... muito inacreditável. Para todos presentes, as três vitórias consecutivas de Yun Che foi um sucesso que era mais do que suficiente para abalar o reino do demônio ilusório inteiro. Porque ele não derrotou algum lado aleatório de um indivíduo qualquer, ele tinha derrotado aqueles que representavam o topo da força entre a geração jovem do reino do demônio ilusório inteiro. O filho adotivo que Yun Kingong tomou, ele é simplesmente incrível. Simplesmente muito incrível. Su Xiangnan exclamou repetitivamente em choque, não apenas ele derrotou três pessoas consecutivamente, ele o fez enquanto basicamente não sustentou quaisquer ferimentos. Além do mais, parece que ele sequer usou toda a sua força. Tal gênio abençoado pelos céus e ainda seu nome era desconhecido antes. Ele usou tal profunda arte incomparavelmente tirânica e ainda, ninguém jamais tinha ouvido dela, esta criança definitivamente é, absolutamente extraordinária. Para um praticante do profundo reino do céu ser tão forte, essa realmente é a primeira vez que vejo isso em minha vida inteira. O grande élder da família Su também exclamou e continuou com um baixo suspiro e balançou sua cabeça, mas sua personalidade é simplesmente muito selvagem e desenfreada. Ele reprimiu o duque Huai, feriu gravemente Jiu Fangil e Xiao Donglai e ele até mesmo humilhou Xiangyan, então subitamente reprimiu o clã Xiang inteiro para o mundo todo ver. Tal gênio, mas tanta falta de limite. Para ofender flagrantemente e publicamente todas essas pessoas que mesmo a pequena Imperatriz Demônio hesitaria em brigar contra, enquanto vencendo três vitórias consecutivas e ferindo pesadamente o prestígio deles. Eu somente temo que esse jovem gênio quem é completamente desenfreado e ofensivo encontrará uma morte prematura. O que o grande irmão disse é exatamente o que estou preocupado. Su Xiangnan disse enquanto concordava sua cabeça. Yun Che venceu milagrosamente três vitórias consecutivas e fez seus oponentes sofrerem derrotas miseráveis, fazendo a ala oeste, a qual tinha se preparado para ter sua dignidade pisoteada, a levantar sua cabeça uma vez mais. Su Xiangnan estava em completa admiração de Yun Che, e naturalmente Yun Che também comovia seu coração para os que apreciam talento e entendiam gratidão. Desse modo, ele tornou-se preocupado sobre a possível situação que Yun Che poderia encontrar em breve, porque era como o grande Hélder tinha dito, embora Yun Che foi brilhante e deslumbrante nessa grande cerimônia, ele ofendeu ferozmente uma pessoa incrível após a outra e, ele tinha ido tão longe quanto a ofender uma família inteira. Su Xiangnan olhou para Yun Kingong e tornou-se hesitante para falar as palavras que ele estava A expressão da pequena Imperatriz Demônio tinha estado fria e calma o tempo todo, como se tivesse enjaulada em gelo. Era apenas quando ela olhava para Yun Che que uma pequena e fraca mudança ocorria em seu rosto. Pelo menos, seu desejo inicial de matar Yun Che tinha diminuído. E o enfraquecimento da sua intenção de matar foi porque ele tinha exibido uma força que chocou a todos que estavam presentes, enquanto suas palavras expressavam claramente seu desejo de proteger e ser leal ao clã do Imperador Demônio. Quem é o próximo? Yun Che estava no centro da arena, olhando diretamente para a ala leste, Cada palavra estava cheia com uma profunda arrogância. Ninguém no grande salão continuava zombando ou desprezando Yun Che como estavam quando ele tinha sido introduzido anteriormente. Aqueles que tinham o zombado sem restrições, agora estavam cheios de vergonha. Atualmente, havia somente respeito deixado nos olhares direcionados para ele e, suas palavras era Gantz fez o sangue daqueles sentados na ala oeste subir, já que ele os deixara com desinibido e extremo sentimento de exaltação após suas derrotas completas e esmagadoras. Isso era especialmente verdade para os discípulos da família Yun. Yun. Eles originalmente tinham visto Yun Che como um estrangeiro e rejeitaram completamente essa pessoa que subitamente tinha se tornado o filho adotivo do patriarca. Mas agora, qual rejeição eles continuariam tendo em relação a Yun Che? Seus seres inteiros estavam cheios com admiração e respeito conforme o sentimento de prestigio compartilhado se tornava insuportavelmente intenso. Quanto àqueles sentados na ala leste, suas expressões naturalmente tinham se tornado extremamente feias, especialmente àqueles jovens discípulos, já que raiva e inveja estavam escritas claramente em seus rostos. Pelo que esse Yun Che está sendo tão arrogante? Ele pensa que somente porque derrotou Chiang Eung, ele é imbatível abaixo dos céus. Sua arrogância está para acabar. Os três que ainda têm que batalhar no nosso lado são os três remanescentes dos sete herdeiros do demônio ilusório. E qualquer um deles pode abusar dele para o ponto onde sua própria mãe não o reconheceria. Ruff! Apenas deixe-o ser convencido por mais um pouco. Ele ofendeu o Duque Huai e ofendeu as famílias Chiang, Xiao e Jiu Fang. Seus status é meramente o de um punk selvagem de fora da cidade imperial do demônio. Se ele continuará respirando seis horas após essa cerimônia é uma questão que ainda tem que ser confirmada. Puta merda! Eu desejo que o Duque Huai-Ren saia agora e esmague sua boca em pedaços com um único soco. No entanto, isso não é uma coisa provável, porque com a força do Duque Huai-Ren, ele sequer iria querer trocar golpes com tal oponente. E com a presença do Duque Huai-Ren e Duque Huai-Ren, o Duque Huai-Ren não terá nem mesmo a oportunidade para mostrar suas habilidades. Ruff! O que quer que seja, definitivamente não existe a possibilidade de perdermos. A única coisa que me irrita é nós permitimos esse punk ter a honra de vencer três vezes consecutivas. Contudo, quanto mais ele se mostrar, pior serão as consequências. Eu reconheço, mesmo que seja o Duque Huai ou o Duque Huai-Ren que pisem na arena, nenhum deles irão se segurar e, mesmo se ele for espancado e deixado meio morto, ele ainda assim teria escapado levemente. Então deixe-o ser arrogante. A expressão do Duque Huai continuava completamente calma, mas uma luz estranha apareceu em seus olhos. Quando Yun-Ti tinha derrotado ambos Jiu-Fangil e Xiao Dong-Lai, embora ele tinha ficado espantado, ele não tinha realmente levado Yun-Ti a sério. Porém, ele tinha acabado de derrotar Fiang-Yu sem sequer desperdiçar muito da sua força. Mas o que o deixava ainda mais preocupado eram as palavras que ele tinha dito para Fiang-Baile. Desse momento em diante, ele não teve escolha mas reavaliar completamente Yun-Ti. Ele foi incapaz de descobrir um único fio de cabelo a respeito das origens de Yun-Ti apesar de seu grande poder. Ele também esteve completamente enganado sobre a força de Yun-Ti. Além do mais, ele tinha sido aceitado imediatamente como o filho adotivo de Yun-Kin-Gung após ele ter entrado na família Yun. O esquema anterior que era direcionado para a família Yun e a família Abaixo dos Céus também foi completamente arruinado por ele, para o ponto onde tinha sido exposto para todos verem. Após ele ter analisado compreensivamente essa pessoa, Duke-Huai subitamente foi pego por um pensamento, esse Yun-Ti pode ser uma completamente imprevista e desconhecida variável. Seu talento e força de desafiar a lógica, aquela atitude e agocis que superava e muito sua idade, tudo fazia Duke-Huai sentir uma clara sensação de perigo. As sobrancelhas de Duke-Huai afundaram violentamente e a intenção assassina que ele sentia em relação a Yun-Ti se intensificou instantaneamente por dezenas de vezes. Ele abaixou sua cabeça e enviou uma transmissão de som de profunda energia para Duke-Huai-E, Eer, Mate-O. Duke-Huai-E já tinha se preparado para sair e batalhar quando ele repentinamente ouviu a transmissão de som do Duke-Huai. Suas sobrancelhas saltaram e sua boca curvou-se levemente num sorriso cruel. Ele olhou para a direção de Duke-Huai e concordou gentilmente com sua cabeça, após isso, ele saltou no ar para pousar na frente de Yun-Ti. Seu rosto era todo sorriso conforme ele olhava para Yun-Ti. E aquele olhar estava cheio com uma crueldade indisfarçável. Duke-Huai-E É o Duke-Huai-E do Palácio do Duke-Huai. Eu nunca pensei que ele atualmente forçaria o Duke-Huai-E a sair pessoalmente. É, isso realmente não faz eu me sentir muito bem. Mas pelo menos essa competição finalmente terminará. Yun-Ti venceu três vezes consecutivas, mas parece que ele dificilmente suou. Além do mais, ele sequer usou sua arma ainda. Você acha que pode ter uma possibilidade de Yun-Ti derrotar o Duke-Huai-E? Você está brincando. Essa pessoa que estamos falando é o terceiro colocado entre os sete herdeiros do demônio ilusório, Duke-Huai-E do Palácio do Duke-Huai. A densidade do sangue real que o Palácio do Duke-Huai possui é segundo somente para o clã do Imperador Demônio. E todos os duques no Palácio do Duke-Huai têm uma linhagem forte que é segunda apenas para o Imperador Demônio. E a profunda arte que eles cultivam é a publicamente reconhecida sendo inferior somente ao registro do mundo em chamas do Corvo Dourado, a arte demônica da chama caída. Um praticante dessa arte que esteja pelo menos no sexto nível do profundo reino tirano tem o poder que é equivalente a um praticante do sétimo nível do profundo reino tirano das doze famílias. Embora pode ser dito que Yun-Huai derrotou facilmente Xiang-Huai, ele também teve que lutar quase cem rodadas e num ponto, ele quase foi forçado para fora da arena por ela. Agora que o Duke-Huai fez seu movimento, ele não durará nem mesmo três rodadas. Então como pode haver alguma possibilidade que iremos perder para Yun-Huai? Isso mesmo. Não compare algum discípulo das doze famílias a um duque do palácio do Duke-Huai. Yun-Huai é realmente forte para o ponto do absurdo, mas não há maneira que ele possa ser oponente do Duke-Huai. No máximo, ele pode forçar o Duke-Huai a usar sua força total. Havia muita discussão dentro do salão. Os olhares feios nos rostos de todos nos assentos da ala leste estavam gradualmente aliviando. Quando viram Duke-Huai entrar na arena, todos eles revelaram um sorriso frio. Eles acreditavam que a anterior atração pública de Yun-Huai faria o Duke-Huai e tratá-lo severamente e também havia a possibilidade dele matar Yun-Huai. Quanto para o Duke-Huai e perder para Yun-Huai? Isso era definitivamente impossível. Os gritos de todos aqueles sentados na ala oeste repentinamente esfriou, enquanto cada pessoa sentada lá exibia graus variados de ansiedade em seus rostos. Especialmente aqueles seniors, uma vez que pensaram no temperamento do Duke-Huai e suas sobrancelhas tricotaram firmemente. Você foi muito bem. Porém, este Duke na verdade subestimou severamente sua força. Um mês atrás, quando te vi na casa da família Yun, eu tinha pensado que você era meramente um pequeno gafanhoto que estava abaixo da minha percepção. Eu realmente não pensei que você na verdade seria capaz de forçar este Duke a vir pessoalmente para a arena. Eu imagino que você é de alguma maneira adequado para o privilégio de fazer este Duke te levar a sério. Duke-Huai e tinha um largo sorriso em seu rosto enquanto dizia isso, mas Yun-Huai podia perceber uma incomparavelmente clara intenção de matar dos seus olhos. Esse tipo de intenção de matar clara dizia para Yun-Huai que a iminente batalha, Duke-Huai definitivamente tentaria lançar um golpe fatal nele. Yun-Huai também sorriu, Duke-Huai, é melhor se você se vangloriar menos. Este tipo de alarde, em minha vida inteira, mesmo se não tenha ouvido isso mil vezes, eu tenho no mínimo ouvido isso oitocentas vezes. Mas no fim, cada um deles esbofetearão seus próprios rostos sem uma única exceção. É, e deixe-me te dizer, estapear sua própria face é bem doloroso, você sabe. Obrigado.